CIDADE INVISÍVEL Vamos falar de Folclore Nacional? Vamos para a sinopse do Netflix. Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para o seu passado misterioso. Eu sempre fui fã do Folclore Nacional e sempre defendi que isso poderia gerar boas histórias para o cinema. Para provar que eu já falo isso há tempos, eu vou deixar aqui o link de um curta que eu fiz, um curta de terror que eu fiz em 2012 sobre o Boitatá. O curta não é muito bom não, eu fiz coisa melhor depois disso, mas vale o registro e é divertido o curta, vai! Ainda dentro do tema, eu sugiro o filme Fábulas Negras, que é uma coleção de curtas organizada pelo Rodrigo Aragão, onde são cinco curtas dirigidas pelo Rodrigo Aragão, pelo Zé do Caixão, pelo Peter Baestorf e pelo Joel Caetano. E você tem uma história com a Yara, uma com o Monstro do Esgoto, uma com a Loura do Banheiro, uma com o Saci e uma com o Lobisomem. E é um filme bem legal, um filme de terror bem legal. Tem seus olhos e baixos, nem tudo funciona, a história do Saci é meio tosca, a história da Loura do Banheiro é muito boa, mas vale ver. É uma boa sugestão, é o meu curta depois do filme Fábulas Negras. Mas, vamos ao Cidade Invisível. É uma produção Netflix, é uma criação do Carlos Saldanha. Para quem não ligou o nome à pessoa, Carlos Saldanha é um dos brasileiros mais bem-sucedidos em Hollywood. Ele dirigiu os três primeiros Era do Gelo, ele fez os dois Rio e ele dirigiu o Touro Ferdinando. Ele foi indicado ao Oscar já duas vezes, uma vez pelo Touro Ferdinando e outra vez por um curta dos Quirinhos Cret. O cara tem moral. E ele agora estampa o nome dele na abertura do Cidade Invisível. Eu não sei, eu não pesquisei até que ponto ele estava envolvido na produção ou se só colocou o nome dele lá. Talvez ele seja o Showrunner, que é o cara que cuida para que a série tenha uma unidade. Não sei o que ele fez disso, mas o fato de ter o nome dele lá já é um bom sinal. São sete episódios dirigidos por Luiz Caroni e Julia Jordão. Os episódios tem tipo 35 minutos cada um. Dá para ver tudo numa maratonada só. E a série é baseada na história criada pelos escritores Rafael Dracon e Carolina Munhoz. E agora eu vou dizer, como é legal ver uma produção bem feita usando as nossas lendas. Várias gerações de brasileiros cresceram lendo os livros e vendo adaptações de TV do Sítio do Picapau Amarelo. Ok, eu entendo que o Monteiro Lobato tem um lado dele que se fala atualmente que ele não era uma pessoa muito boa, mas eu não estou aqui falando do homem Monteiro Lobato, estou falando da obra dele. O Sítio do Picapau Amarelo trouxe um monte de coisas do folclore para a nossa vida. Então muita coisa que a gente conhece, do Saci, da Cuca, da Yara, do Boitatá, do Curupira, do Caipora, muita coisa disso a gente conhece por causa da obra do Monteiro Lobato. E eu sempre achei que essas lendas podiam gerar boas histórias para adultos. Tanto que eu fiz o Curta do Boitatá e tinha um projeto para fazer o Curta da Yara. Ainda não rolou, mas quem sabe um dia rola. E eu fiquei bastante satisfeito com o resultado do Cidade Invisível. É uma série policial, é um clima sério. É uma série onde a gente acompanha uma investigação policial, o personagem principal é um policial que está investigando a morte da mulher dele. Outra coisa boa aqui são os efeitos especiais. São discretos e funcionam bem. Um dos problemas que o Fábulas Negras teve foi com alguns efeitos especiais, porque o Saci ficou tosco demais. Eu lembro no cinema que as pessoas riam quando era para ser um filme de terror. Aqui não. Aqui os efeitos especiais são simples. Não tem nada muito mirabolante, mas tudo funciona muito bem. A trama foi adaptada para se passar numa cidade grande nos dias de hoje. No caso, o Rio de Janeiro. É uma decisão arriscada, mas eu achei que funcionou muito bem. É claro que o mais fácil seria situar a trama numa cidade do interior, num tempo indeterminado, porque quando a gente pensa em Saci e Ara, a gente pensa em fazendas, florestas, a gente não pensa numa cidade grande. Mas eu achei que colocar essas entidades todas na Lapa do Rio de Janeiro foi uma boa sacada. Qualquer um que frequenta a Lapa sabe que se tem um lugar onde vai ter gente estranha, vai ser lá. As entidades vão circular por lá e ninguém vai achar estranho. Um caos curioso aqui. Eu lembro que eu fui num show do Canastra na Lapa e encontrei o Jimmy London, que é o tutu da série. Ou seja, estava em casa. Eu ouvi algumas críticas por aí de que Cidade Invisível errou nisso porque deveria se passar no interior, ou se passar na região norte, porque o Boto é uma lenda da região norte. Por que ele apareceria na praia do Rio de Janeiro? Ok, entendo a crítica. Concordo que o folclore nacional tem mais cara de interior rústico do que Cidade Grande Cosmopolita. Mas, por outro lado, eu entendo que os realizadores quiseram aproveitar a paisagem do Rio de Janeiro. Pensa só. Isso não é uma série para passar aqui no Brasil só. É uma série para ser vendida para fora. E os gringos vão reconhecer o quê? Eles vão reconhecer as paisagens do Rio de Janeiro. Não tem jeito. As paisagens daqui são conhecidas pelo mundo afora. Eu mesmo, nos meus curtas, que são independentes, não tenho pretensão nenhuma, já usei paisagem do Rio de Janeiro. Pô, eu moro aqui. Por que eu não vou usar a paisagem natural da minha cidade? Amanhã é 23. São oito dias para o fim do mês. Basta tanto tempo que eu não te vejo. Queria o seu beijo outra vez. Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos, mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento Te esquecer Eu amo morrer, morrer, morrer. Eu não quero viver. Eu não vou viver. Eu quero ir. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Então, nesse caso, eu acho que usar o Rio de Janeiro não foi algo ruim, principalmente porque eles adaptaram para você ter as entidades vivendo escondidas numa cidade grande. Agora, eu já falei que eu gostei da adaptação, mas cabe um mimimi? Eu acho que a Yara tinha que ser uma índia. A atriz é ótima, a atriz é bonita, as cenas são muito boas, a cena que ela aparece como Yara é sensacional, nenhuma crítica com relação a isso, mas o meu headcanon diz que a Yara deveria ter traços indígenas, mas ok, ok. Outra coisa, eu queria ter visto a cuca jacaré. Falei aqui da Yara, aquela cena onde ela se revela quem ela é, uma cena muito boa, e isso é um ponto positivo de Cidade Invisível. Quando você começa a série, você conhece os personagens e você não sabe quem é o quê. Então, como cada um se revela, são cenas bem legais. Eu gostei de como construiu essa história de quem é esse cara. A gente desconfia que ele é uma entidade, mas a gente não sabe quem é, então como é que isso vai ser colocado, como isso vai ser revelado para o espectador. Eu achei isso muito legal. Eu não gostei tanto assim dos trechos que tem no início de cada episódio, mostrando como a pessoa virou a entidade. porque para mim, no meu headcanon, a entidade sempre foi aquilo. Não é um humano que aconteceu alguma coisa com ele, que ele virou uma entidade. Mas, não atrapalhou isso, não atrapalhou a série para mim, não. Ainda falando das entidades na tela, por mais que eu quisesse ver a cuca jacaré, e ela não apareceu, eu achei que as representações foram muito boas. E, cara, eu preciso falar que eu adorei esse Kurupira. E o ator está muito bom, o personagem está muito bom. O Kurupira é um ser difícil de representar, porque ele tem o pé para trás, ele tem o cabelo de fogo. Não é algo tão simples. E, cara, como o Kurupira estava bem feito, como o ator estava bem, como o personagem estava bem na tela, eu quero ver um spin-off desse Kurupira. E o Saci ter uma perna mecânica para andar no meio da galera foi uma sacada de gênio. Aproveito aqui para falar do elenco. Acho que eu só conhecia a Alessandra Neglini. Eu não tenho o hábito de ver novelas, não sei quais dos atores participam de novelas ou não. Acho que eu só conhecia a Alessandra Neglini. E o Jimmy London, mas como músico, nem sabia que ele era ator. Eu gostei de todo mundo do elenco. Basicamente todo mundo. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque parte da graça da série é você não saber quem é que faz cada entidade. Vamos aos nomes, mas sem entrar em detalhes sobre quem faz o quê. Marco Pigossi, Alessandra Neglini, Áurea Maranhão, Fábio Lago, Jéssica Cores, Wesley Guimarães, José Dumont, Jimmy London, Victor Sparapani... Está todo mundo muito bem. Se fosse para escolher um favorito, eu ia escolher o cara que faz o Curupira. Não vou dizer o nome dele aqui para não dizer quem é. Para mim foi uma surpresa boa quando... Cara, esse é o Curupira, que legal! Esse cara merecia prêmios. A série termina com um gancho para a próxima temporada. No caso em particular desse gancho, eu acho que é um gancho bem feito. Porque é aquele gancho que eles fecham a história que estava sendo contada ao longo dessa temporada e abre uma porta para uma possível continuação. Se essa continuação nunca vier, ok, aquela história que a gente viu já está fechada. E ao mesmo tempo tem espaço para quem sabe fazer mais uma temporada ou mais temporadas. A gente ainda tem muitas entidades do Folclore Nacional que a gente pode explorar. O Boitatá não apareceu. Teve até entidade que foi citada, mas não apareceu. Prestem atenção quando o personagem principal, o Eric, fala da doença da mãe dele. Aquilo é uma entidade. Parabéns. Gostei da série. Quero muito uma segunda temporada. Então é isso. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se você gostou, dá like. Queria aproveitar esse espaço, já que a gente está falando de Folclore Nacional. Meu amigo Clinton Davison está lançando um catarse sobre um livro que ele está escrevendo, Baluartes. E que se tudo der certo, esse livro vai virar ou filme ou série. Eu pretendo trabalhar com ele nessa história. Também fala sobre Folclore Nacional. A história não tem nada a ver com Cidade Invisível. Aliás, ninguém pode chamar de plágio porque essa história já estava sendo planejada anos atrás. É uma história legal. Eu já conheço uma parte da história. E eu quero muito ver o Baluartes pronto. Então, procurem lá no catarse Baluartes. Baluartes. E contribuam com o que vocês puderem. Então é isso. Valeu.